Oi galera, tudo bem com vocês? Caracas, quanto tempo que eu não gravo aqui do meu sofá. Primeiramente, eu tô bem. Segundamente, agradecer. Muito obrigado, gente, pelos mais de 90 mil inscritos. Eu tô gravando esse vídeo numa quarta. É, hoje é quarta, dia 10 de abril de 2019. E, cara, tô amarradaço, gente. Vocês sabem, né, o que começou com uma ideia bem nada a ver de teste, assim, de postar vídeo no YouTube pra apenas aprender a editar. Queria documentar meus rolês e tal. Virou esse canal maluco aí com 90 mil pessoas e caquinho. Lembrando todo mundo, gente, que nos 100 mil inscritos tá de pé o sorteio da prancha do Matheus Camargo Schaper. Sigam ele lá no Instagram. Vou deixar o Instagram na descrição aqui do Matheus. Então, sigam ele lá pra dar uma força. Comentem lá alguma coisa. Vim pelo Jean, tá? Pra ele ficar ligado que a gente vai fazer esse sorteio nos 100 mil inscritos. Faz uma carinha que eu não falo com o Matheus, mas é nóis, Matheus. Se liga na prancha aí pra galera. Atualizações, gente. Tá tudo tranquilo? Tudo tranquilo não, né? Correria monstra nessa nova etapa, nessa fase diferente da minha vida no trampo. Muito mais responsa, muito mais gente. Então, fase nova. Já tô me adaptando. Ainda muita coisa pra ajeitar, mas tá bem legal, tá bem corrido. E eu não esperava menos, né, gente? Então, quando a gente opta por um desafio, a gente tem que estar ciente de que vai ser um desafio, né? Um desafio. Se não fosse desafio, não ia ser difícil. Ia ser fácil. Tipo, ah, vou ali fazer alguma coisinha e boa. Então, desafio, geralmente, é pra ser difícil, meu. Então, não pode desistir na primeira tacada, não. Eu vou embalar aí. Tô no gás. Tô aceleradão mesmo. Mas não é pra falar sobre esse vídeo de hoje, gente. É um prego news. Faz uma cara que eu não faço prego news. Nem já responde, né? Porque, pô, eu chego em casa já com a bateria, com a minha bateria, com a energia, tipo, no level mínimo, assim. E aí eu tô morto, tipo, como eu tô agora. Mas vamos aí fazer um prego news. Eu também fiz uma pergunta na aba comunidade. Faz uma cara já pra vocês mandarem as perguntas pra eu fazer um Gia Responde. Vocês mandaram, mas eu não consegui gravar ainda o Gia Responde, gente. Então, sosseguem aí que eu vou responder as perguntas lá na aba comunidade. Num outro vídeo chamado Gia Responde, que eu respondo as perguntas de vocês. Beleza? Então tá começando mais um prego news. Saudade, sabia? Comecei a ir prego news, mas, tipo, deu vontade de falar isso. Saudade de vocês, assim, de falar com vocês aqui na câmera, no meu sofá. É gostoso, né? Eu gosto bastante, na real. E pena que minha iluminação sempre é ruim, né? Mas é o que tem, gente. Já falei pra vocês um milhão de vezes. Se tem vontade de fazer uma coisa, faz com o que tem, cara. O celular não é muito bom? Grava com o celular que tem. A câmera não é boa? Grava com qualquer coisa, meu. Posta, sei lá. Tem vontade de postar. O YouTube é uma ferramenta extraordinária justamente por isso. Você pode testar coisas. Tipo, testar coisas. Eu ia saber que vocês iam gostar do prego news, por exemplo. O Gia Responde, dos meus vídeos de surf, dos meus vídeos, sabe? Até, inclusive, tem vídeos do surfista investidor que vocês pediram e tal. Tem que testar. Então é uma parada bem legal por isso, né? A internet é maravilha, né, meu? Então vamos lá. Primeira notícia do dia, Ítalo Ferreira destruiu a Vala lá na Austrália. Primeira etapa. Puts, não lembro nem o nome do lugar. Geralmente é snapper, só que o snapper o fundo ficou todo cagado. A onda não encaixou na bancada e foi em Dibá. Alguma coisa assim, né? Acho que é Dibá. Pô, direitinho de Dibá. A Italote moendo com aqueles full rotation. Mandou uns flip, mandou uns... Sei lá, não sei nem o nome daquelas manobras que ele chutou lá. E eu não vou colocar o vídeo do Ítalo aqui, porque o Ítalo... Porque a WSL me toma todo vídeo, me dá strike no canal. Então, Italote, parabéns, querido. Tá moendo, cara. Espero que esse ano venha focado com tudo pra brigar pelo título, cara. O cara que merece o título também. Confesso que tava na torcida pro Colorri, meu. Porque o Colorri já tá acho que uns 10 anos no Tour e nunca ganhou uma única etapa, meu. É um dos poucos que tá tanto tempo no Tour sem ganhar uma etapa. Então, o Colorri tá moendo também. Eu acho ele estiloso demais. Eu não acredito que aquela nota dos juízes pro Ítalo foi menor do que a do Colorri. O critério de... Ei, cacete, não é o critério? O grau de dificuldade do Ítalo foi maior do que a do Colorri. O Colorri caiu de rabeta, de rabeta pra praia. Foi até o raio, rabeta lá em cima. Porém, ele caiu na parte da espuma ali, daquela amortecida e tal. O Ítalo não veio, chutou tudo. Caiu, foi mais flat, a prancha dele ficou mais reta. A do Colorri mostrou mais o fundo pros juízes. Porém, o Colorri caiu numa parte mais súcia da onda, na espuminha ali, amorteceu bastante. E o Ítalo, além de fazer toda a rotação, full rotation, caiu no seco, meu. Então, o Ítalo campeão, monstrão Brasil pra começar. No passado, o Brasil ganhou quase todas, só não ganhou uma etapa do Tour, se não me engano. Sinistro, mas o cara tá moendo. Espero que a gente leve o careca de novo esse ano. Italotti ainda teve aquela atitude de monstro mesmo. Resolveu doar metade da premiação dele, que é 100 mil dólares, meu. Pra uma instituição de caridade. Então, caraca, que exemplo, Ítalo. Parabéns, cara. Que Deus abençoe muitão. E certeza que vai, meu. Vai moer tudo esse ano. Ainda falando sobre o Tour, Julian Wilson, que perdeu no terceiro round pro Riff. Hansel Wood, sei lá como é que fala o nome desse cara. Rumou direto pra Bells, porque o cara tá com série de título. Deve ter ficado muito putinho, que perdeu de cara. De cara não, no round 3 pro Riff. E vazou pra Bells. Postou um videozinho de um aéreo sinistro. Um aéreo full, alto pra caramba. Só acelerou na onda, mandou o full. Bells promete dar trabalho. O 3x campeão mundial aposentadaço, Mick Feeney, apareceu em umas imagens aí nas redes sociais. Bebaco, cantando num palco. Muito provável durante algum evento que rolou lá na Golden Coast, lá onde tava rolando o tour. Cantando e cai sentado. Meu santo, meu. Mostra que o campeão tá mesmo aposentado, curtindo numa boa, numa relax, tranquilão lá. Agora ele pode, né, gente? Quer dizer, quem nunca, né, meu? Olha o Mick aí, doidão. E por último, Jamie O'Brien, um dos caras mais atirados em Pipeline. Experiente demais. Mais 30 e lá vai cacetada anos, o cara cresceu no Hawaii como promessa do surf. Pô, é um dos caras mais experientes em pipe, né, gente? O cara domina a onda. Só que pra vocês verem como a onda é traiçoeira. Muito traiçoeira, gente. Vocês ainda comentam direto. Ah, você vai surfar Nazaré? Por que não vai surfar lá em Tiopo, lá no Taiti? Por que não vai surfar Pipeline, 5 metros, 3 metros? Gente, já falei um milhão de vezes aqui nos vídeos. Assistam os vídeos antes de perguntar. Os caras são profissionais, meu. Os caras só fazem isso. Os caras só surfam, só malham, só treinam respiração, só ficam fazendo alongamento. Só pra surfar e ainda quase morrem. Igual o Jamie O'Brien, igual o Kyle Lennie, igual a maioria desses atletas que surfam ondas grandes. Ou até ondas pequenas, meu. Os caras se machucam, se cortam, batem a cabeça na prancha, tomam a quilhada. Fica tudo quebrado, meu. Imagina um trabalhador prego como eu. Imagina, meu. Você tá maluco que eu vou me arriscar a surfar Nazaré, 10 metros de onda? Tá doido, cara. Não passa pela minha cabeça fazer isso. Porque eu tenho amor pela minha vida, porque eu prezo pelo bom senso, entendeu? Então, jamais vocês vão me ver em Nazaré, meu, pegando onda de 5 metros, 10 metros. Tá louco? Jamie O'Brien, famosaço, vlogueiro também. Tá lá no Hawaii, em pipe na onda, na frente da sua casa. Dropa pra pipe à esquerda, gruda na borda. Vê que não vai fazer o tubo. Põe reto na onda e a onda quebra no pé dele. A onda embola, ele bate com a cabeça no coral. Faz um talho gigante. Desmaia, meu. Ele só foi salvo porque ele tava com um colete inflável daqueles coletes que os caras usam. Pra onda grande. Porque se não tivesse, meu amigo, o cara bate a cabeça embaixo d'água, fica inconsciente, já era. Ninguém mais acha. Um minuto ali, se já entra água no pulmão, você já não vive mais. Pra vocês verem como é difícil, né, meu? Como, assim, não é qualquer um que vai surfar onda grande. Você tá maluco? Tem que ter experiência, tem que ter tempo estudando a onda, tem que ter muito preparo físico, entendeu? Então, mesmo os prós se quebram desse jeito. Então, gente, muita calma nessa hora e, principalmente, tenha um bom senso. O mar tá grandão? Teu nível é meia boca? Não vai, cara. Tá quase escurecendo? Teu nível de remada é meia boca? Não vai. Tá querendo chover? Vi um raio ali, não vai, entendeu? Tipo, não arrisca, não precisa arriscar. Você não é pró, eu não sou pró, entendeu? Por que eu vou me arriscar? Às vezes eu me arrisco, né, num raio, sozinho, quase escurecendo. Hoje eu não fui porque tava um ventão sul, mas amanhã acho que eu vou dar uma queda. Essa semana choveu pra caramba, eu surfei bem pouco, mas como eu tenho muito vídeo pra editar ainda, eu, quando dá uma louca, eu tô acordando cedo, eu edito ali mesmo e mando ver. Beleza galera, obrigado por assistir, não se esquece que meu cupom no site da Solfins ainda tá valendo, 20% pra quem usar Jean Silva TV, solfins.com.br é o site, vou deixar tudo na descrição e tamo junto, gente. Curte o vídeo aí, se inscreve no canal e deixa um comentário aí também pra gente poder avaliar o serviço. Valeu, fui! Tchau, 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 tchau.